96 cara, Pedro Cardoso, um dos caras mais talentosos desse país apresentando Um homem muito bonito, talvez o homem mais bonito da música nacional Não precisa falar essas coisas, né? Com vocês o meu amigo, Tado Vila Lobo Para! Vocês agora estão prestes a presenciarem os momentos mais constrangedores da história da MTV A pessoa que inventou essa entrada foi mandada embora, foi execrada Uma pessoa que teve o contrato rasgado na cara dela, ela nunca mais pisou aqui dentro Olha que ideia brilhante que ela teve Solta Palmas, 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 aplaude aí, mano, aplaude aí pra mim Inacreditável, quem foi o gênio? Quem foi o gênio? Ó, caiu o boneco Agora o que é melhor? Para O Dado, era pra ser o Dado essa coisa aqui, aí ele saiu de lá de baixo Mas ninguém teve a visão ou o senso de perceber que o Dado estava vazando aqui, ó Olha ele olhando o boneco assim cair, volta aí Olha, ele olha lá pra cima, volta mais, mano Aí, ó, volta lá pra cima e vê o boneco cair E aí quando a sombra sair ele entra, era ele, cara Olha lá Pode uma coisa E aí ele ainda sai se limpando Coisa linda E fala uma coisa, o que é isso? Volta aí, vamos ver a porra toda direita Ele ali no canto, aqui vazando a sombra dele, ó Aqui não Dado Villa-Logo Aqui a sombra, ó Acompanhou o boneco cair, ó Plum Aí veio Saiu Genial Se limpa e fala Coisa linda Coisa linda É, que chegada, hein Pessoal criativo aqui Ele mesmo Chega e fala Pessoal criativo aqui Dado, essa pessoa foi mandada embora Não que a gente tenha melhorado, mas a gente tá pelo menos Quem erra sai Não erra duas vezes Falou, mano? Mas se destacou O cara sim que se revelou, né Chega, cala a boca Com vocês, o intervalo Cara Ele é muito chato